A Chiara Tivello me ajudou muito na direção artística desse show. A gente escolheu o repertório junto, inclusive essa música que eu vou fazer agora, que tá na trilha sonora de Fina Estampa, que tá no ar atualmente na TV Globo. E já que a Chiara participou desse processo todo, por que não um dueto, né? Com vocês, Chiara Tivello! Brava! Cotovelo? Buonasera, como está aí? Parla aqui, parla aqui. É diferente essa dimensão da live, né? É um pouco diferente. Parla aqui, Chiara. Boa noite, buonasera. Aqui tem uma mensagenzinha pra você. Não, 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 não. Ok? Dá, me... Se eu estiver atrapalhando vocês a conversar, vocês podem me avisar também. Gente! Tem alguém que engoliu um ávolo. Vamos lá. Eu queria mandar um beijo pro presidente da Fê Comércio, Maurício Filizola, e sua esposa Laura, representando o Sesc Ceará. Tá, meu bem. Tem outro recado aqui, não? Sim. Tem duas folhas? Tem uma pergunta italiana. Fala italiano pra... É estranha a dimensão da live, vero? Sim, é estranha. Um beijo para todas as pessoas da Itália. Agora, os italianos dormem agora. Os italianos estão dormindo. Os italianos todos dormem agora. É, soma se esvelha. Se esvelha, se esvelha pra vender a minha live. Grazie. Uma tchau. É troppo... É troppo diverso farei a live. Porque fazer ao vivo, assim, com câmeras e, enfim... É... Faz com que a gente se recorde do público e tenha muita saudade. Sim. Porque faz muita falta ter o público, ter o seu espelho, né? Ter a sua resposta de alguma maneira. É... É uma dimensão tão diferente, que dá um nervoso como se fosse uma primeira vez. Não, parece... Todo mundo estreando uma primeira vez. Parece que eu tô estreando. É... Eu tô tão nervosa que eu tô, tipo... Vamos tirar a roupa, vamos tirar a roupa. Primeira comunhão, eu tava tão nervosa, assim. Acho. Não sei, na prima comunhão, né? Como... Eu chorei muito na primeira comunhão. Hoje eu não vou chorar, porque tô feliz. Ah, eu quero ver você sorrindo hoje. Por favor. Gente, essa música que a gente vai fazer agora, que é... Problemi, em italiano, e Problemas, em português, a gente fez aqui. Ela fez, junto comigo, aqui no piano e eu no violão. Se bobear, a gente tava no mesmo lugar. E isso é uma coisa... Ao mesmo tempo, também tem esse lado, né? Que é divertido e você poder mostrar um pouco da intimidade. Imagina, essa música que eu vou tocar agora, né? Que tá na novela, que é um sucesso, que as pessoas conhecem. Foi uma música feita aqui, não é? Numa manhã, sei lá. Vamos embora, vamos tocar. Chega de falar. Um, dois, três. Qualquer distância entre nós Se tá tão difícil agora, se eu me noto a mais, demora. Vem olhando assim, mais perto. Você muda de sonho, mexe na minha vida. Se que meu amor conhece, cada gesto seu, palavras que o seu olhar só diz o meu. Se pra você a guerra está perdida, olha que eu mudo os meus sonhos pra ficar na sua vida. Se é difícil agora, se é difícil agora, se é um minuto em mais, é o mesmo. Se é difícil agora, se é um minuto em mais, é um minuto em mais, é um minuto em mais, é um minuto em mais. Se eu mudando em mais, é um minuto em mais, é um minuto em mais, é um minuto em mais. Se eu mudando em mais, é um minuto em mais, é um minuto em mais, é um minuto em mais. Se eu mudando em mais, é um minuto em mais, é um minuto em mais, é um minuto em mais. Tem uma, tem uma pandeirista nova aqui, gente. Santa Guerra da Pandeira. Vamos. Bora. Hoje eu não teco, não fumo, não jogo sinuca, não pego no taco, tem muita gente maluca, me apoiando, enchendo o meu saco. Hoje eu tô de varacu, vou ficar no barraco, o que não faça é tatu, pra me levar pro buraco. Papagaio que acompanha, João de Barro se enrola, vira ajudante de pedreiro. Papagaio que acompanha, João de Barro se enrola, vira ajudante de pedreiro. Eu não sou mais moncego, hoje eu sou passarinho. Farinha, poca, meu pirão sozinho. Piquinês que quer brincar com o pitbull, virou de vez, vira piquenique de urubu. Piquinês que quer brincar com o pitbull, virou de vez, vira piquenique de urubu. A Chiara que é de Roma, sei que não rejeita um bom tiramissu, vira piquenique de urubu. Chiara toca pandeiro, mas será que já comeu quiabo com angu? Vai. Vira piquenique de urubu. Tiago gosta de um computador, no pandeiro ele não sabe dar andu. Vira piquenique de urubu. Você que tá enchendo a cara, toma cuidado pra não chamar o Raul. Vira piquenique de urubu. Seu cabelo tá meio estranho, será que você trocou seu shampoo? Vira piquenique de urubu. Melhor agora é ficar em casa e olhar da janela ao belo céu azul. Vira piquenique de urubu. Nossa turma é da alegria, a gente quer é muito. I love you, vá. Vira piquenique de urubu. Eu falei. Vira piquenique de urubu. Vira piquenique de urubu. Vira piquenique de urubu. Que maravilha! Uau! Que incrível! Amei! Yeah! Deu até um repente, viu? Viu? O que é um repente? Tipo, assim, um improviso. De repente um improviso, um improviso, vai. Gente, vai rolar a pandeirada, hein? Eu tô achando que agora o clima tá propício. Só nos três daqui, né? Capoeira. Joga pra lá, joga pra cá. Vou fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu testar a pandeira. Vira piquenique de urubu. Epa! Do, tre, a! Epa! Vamos lá. Eu falei pra você. Vamos lá, fica aí, vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma minha? Toca aí no piano, vamos fazer um pedido de samba. Qual, qual? Vamos fazer um cabidão. Vamos fazer um cabidão. Vamos continuar no assunto. Passei horas tirando essa música na Sicília. Mas horas, 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 horas. Para ali o micrófono. É melhor. Se prender. Se rouba, é? Fatiamo. Fatiamo, vamos fazer esse samba. Samba que eu fiz pra Martinalha. Beijo, Marti. Vambora. Assim, ó. Se eu fingir e sair por aí na noitada, não é tapando de rir. Se eu disser que não digo, não ligo o que fico, que só vou contar. É que eu sinto direitinho, assim, bem mindinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu capite só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Se eu sumir dos lugares, dos bares, das esquinas e ninguém me encontrar. Se eu me fico em sambão até de madrugada e você for até lá. É que eu mando direitinho, assim, bem mindinho, cê que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu capite só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. Me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma. Me fazendo soar. Quero beijos sem tréguas, quero sete mil éguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Tô vendo? Brava! Grazie Chiara Tibelo! Bravissima! Grazie! Grazie! Obrigado.